Esse é meu rio Vamos levantar o Rio de Janeiro A cultura, a educação Chega de assaltos Pois é, chega de coisas ruins Na nossa Copacabana Ipanema, Leblon, Rio de Janeiro em geral Anísio Jordi se preocupa com isso Olha só o que ele falou pra gente Esse é meu rio Conversar com o Jordi, esse engenheiro maravilhoso Mas além de engenheiro, é um homem que se preocupa com o Rio de Janeiro Então, é um homem que teve uma galeria de arte aqui em Ipanema É um homem que sempre optou, se preocupou com o nosso Rio de Janeiro Que está precisando de tanta ajuda Existem vários movimentos E o Jordi veio principalmente aqui falar sobre o movimento que ele está encabeçando Jordi, você está encabeçando esse movimento Como é que é esse movimento? Sim, esse movimento nasceu lá atrás Eu fui nadador no Guanabara E depois eu fiz pólo aquático e voltei a fazer natação no Flamengo com o Arantes E meus amigos do Guanabara começaram a administrar o Flamengo na gestão do Edmundo Santos Filho O Julio Lopes, o Julio Lopes, vice-presidente do Flamengo Eu fiz obras, aí um amigo meu falou O Jordi faz mil camisas Dizendo, Jordi apoia Julinho Edmundo para a reeleição de presidente Muito bem Então, generosamente O Julinho Eu fiz essas camisas pra ele Ele devolveu a gentileza naquela exposição que você foi De um downtown em 2001 do Alberi E eu tenho foto tua que eu nunca te mostrei E o Julinho me pagou, generosamente Que a gente foi amigo de boate do Estúdio C Do Valtinho Guimarães Então, essa amizade continuou Ele comprou, ele bancou os convites 12 mil convites da exposição Bancou o buffet E eu bolei esse movimento pra ele encabeçar Olha só, em 2001 Pra ele liderar esse movimento O nome do movimento? O movimento, já tinha esse nome na época Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro Porque já naquela época Por conta do Brizola O pessoal Porque eu tenho uma filha em São Paulo Que é jornalista do SBT Ela com 5 anos foi pra São Paulo Infelizmente eu me separei Eu vivia na ponte aérea de São Paulo Eu fiz até o escritório lá Mas nunca consegui fechar Carioca não fecha nada em São Paulo A princípio Se não tiver uma padrinha mesmo Muito bem Então, eu via barbaridades sobre o Rio de Janeiro Isso me deixava muito louco Depois a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro Foi pra São Paulo Quer dizer, acabou Quer dizer, a força do empresário paulista Matou a Bolsa de Valores Eu só via absurdos sobre o Rio E sei que o Rio tava punjante economicamente E não era aquela loucura A violência é mais nos guetos A gente não tá com violência aqui Onde tem a droga é a violência Então eu bolei isso pro Julinho Lopes Pra não me estender muito E por um acaso Falando com a Luizito Na festa da Marisa da Absolut Rio O Luizito falou Jordi, o que você acha? Como é que você trata o negócio? Eu tô indo bem Porque eu faço fachadas E na crise a reforma cresce Ninguém vai deixar uma fachada cair Um telhado vazar Um cano vazar Ele falou O que você acha? Bom pra reaquecer a economia Eu falei Eu tenho um projeto Chamado Pró-Sorregimento do Rio de Janeiro Falei rapidamente A gente tava na festa bebendo e tal Eu comecei a falar isso com meus amigos No aniversário do Nelsinho Alfarando Meu amigo dentista no Pestana Tava ruim Aí eu falei Vamos pro Ipo Porque o uísque do Pestana É mais caro que o Ipo Jordi, tudo vai entrar? Eu falei Vamos entrar sim Porque eu fiz um negócio lá Pra me dar mal O Danielzinho sabe E início de negócio de noite É difícil Claro que ele vai botar a gente pra dentro Dito e feito Entramos, curtimos Aí eu comecei a falar Sobre esse movimento Falei até com o Ricardo Amaral Ele tava jantando com a Gisele Ele generosamente desceu Ele deu os parabéns pro Nelson E eu falei rapidamente E fiquei de voltar lá Inclusive alguém botou a minha foto Do movimento com o Ricardo Eu quero pedir a autorização dele E quero falar do movimento Que esse movimento Traz no seu bolso Uma bolsa de negócio Que interliga seus participantes Esse é o grande atrativo também Além de referendar o Rio Como o tambor do Brasil E A locomotiva Cultural Um grande peso econômico E centro político Ainda é o Rio de Janeiro Sem sombra de dúvida E a mídia Oficial bate demais Então eu quero sorguer a imagem Eu quero fazer uma mídia do bem Uma mídia a favor do Rio de Janeiro E traz no seu bolso Essa bolsa de negócios Que tá viralizando Todo mundo tá trocando negócios Entre si Artistas Formadores de opinião Empresários Existe um escritório Uma base Ainda não Por que? Eu bolei o seguinte Fazer reuniões Em locais ícones do Rio de Janeiro Então eu quero até aproveitar Que nós estamos no Copacabana Praia Hotel E muito generosamente Eu gosto de falar essa palavra Porque eu gosto de gente Eu gosto de agregar gente E eu agradeço sempre Generosamente O hotel Praia Copacabana Copacabana Praia Hotel Nós fizemos a reunião Em Brionária E eles foram muito generosos De nos dar força De nos apoiar A segunda reunião Vai ser num lugar ícone Do Rio de Janeiro Eu tô pensando No Beco das Garrafas Quero fazer Já fechei com Chico Recarrey Ele adorou E apoiou mil por cento Vou fazer reuniões Na Petiteira Guanabara Do Leblon Vou fazer reuniões No Beco das Garrafas No Garota de Ipanema Vou escolher lugares ícones Do Rio de Janeiro Forte Copacabana Seria bom Copacabana Palace Eu aceito a sua Boa dica Boa dica E eu vou fazer O lançamento da musa Do movimento A diva do movimento Já escolhi Por unanimidade A diva A diva Porque diva a gente fala Pra diva da música É a nossa querida Miramar Mangabeira Que gentilmente Nos cedeu um espaço No show dela Agora No Catarina Solar Catarina Na Praia do Botafogo E foi um sucesso Tanto o show Que uma coisa Retroalimentou a outra O show dela Chamou o pessoal do movimento E vice-versa E a gente fez um congraçamento Foi maravilhoso Então A coisa viralizou A coisa está crescendo De uma progressão geométrica Presta atenção Todo mundo ama o Rio de Janeiro É uma marca mundial Você chega em Nova York Todo mundo só fala em Rio de Janeiro Primeiro Copacabana Ipanema Lá atrás Que eles falam em Amazônia Depois Olha São Paulo e Rio de Janeiro São cidades complementares Eu não quero absolutamente Alimentar essa rixa Entre Rio e São Paulo Porque são cidades complementares Minha filha mora lá Minha filha é jornalista do SBT Estela Jordi Vejam minha filha Editora internacional Então Não quero fazer essa rixa É um movimento apolítico Suprapartidário Eu não quero esse flaflu A favor de Lula Contra Lula Direita e esquerda Não quero Porque Pessoal dos dois lados Querem o bem do Rio de Janeiro Entendeu E isso aí é bobagem Entendeu Então Esse movimento tem Como marca A bem-querência Entre os participantes E Homenagear a nossa cidade Nosso torrão de terra Maravilhoso Que é famoso No mundo inteiro Que está sendo Massacrado Por uma mídia absurda Não vai ter Copa Não vai ter Copa Viralizaram milhões De Filmezinhos Aí na internet Estrangeiros Eu sei quem faz isso Mas não vou falar Não me interessa falar Para não polemizar Agora Jordi Praticamente Os empresários Como vai funcionar Já entendi E a parte artística Cultural Como é que participa disso Resque querido E eu quero que você Entre no movimento Você é um cara Antigo da Globo Você é Cara Você é um baluarte Você é uma reserva De De coisa boa De Como defensor Do meio artístico Você é um herói Um Daniel Com a Cida Seguinte Boa pergunta O meio artístico Apoiou Mil por cento Eu vou falar Vai ter um evento Dia 31 Agora Quinta-feira Na Cidade das Artes Que a Cláudia Alencar Atriz da Globo Está fazendo um movimento E generosamente Nos chamou Para participar Desse movimento dela Que é o mesmo Tem o mesmo Fundamento cívico De amor à cidade Do janeiro De amor À seriedade Do comportamento Ético das pessoas E o movimento dela Tem um diferencial Que faz Chama E referenda O empoderamento Feminino Porque as mulheres Agora se omblaram Aos homens E as mulheres Estão passando Os homens Elas estão ensinando Muito Ao homem A ter ternura A ter humanismo A ter Seriedade Na coisa pública Então a Cláudia Alencar Vai falar sobre O movimento dela E ela nos guindou Para falar com ela Ombro a ombro E vai ter toda a mídia Televisiva Viu Resc Ela me falou isso Palavras dela Todos esses movimentos Grandiosos Podem participar Desse teu movimento Pode chamar vocês Rebocar vocês E como é que deve ser Para quem liga Para quem via internet Via como Quer te chamar Para o Maracanãzinho Por exemplo Como é que faz isso Quem é o cabeça É você Muito bem O pensamento em seja retórica E da retórica Você passa a ação O sonho que eu sonhei Se tornou realidade Viralizou Se agigantou Que eu não posso mais pegar Com as duas mãos Já é do mundo Já é de todo mundo Então você falou bem Estou terminando um site Amanhã Estou fazendo um site Uma referência Estou fazendo um aplicativo Entendeu? Já patentei Porque isso foi uma sacada Genial Porque todo mundo Ama o Rio de Janeiro Quem não gosta O mundo inteiro Adora o Rio Principalmente nós cariocas Quem vive no Rio E no bojo desse negócio Tem essa feira Feira de negócios Que interliga todo mundo E ajuda todo mundo E também está crescendo Uma progressão geométrica Um está contratando O outro já Já saiu das minhas mãos Já está andando sozinho Entendeu? Então sim Qualquer movimento Que queira Falar de civismo Que seja contra a corrupção Que seja para A gente voltar A implementar a cidadania Que fale A favor das escolas Que fale bem do Rio de Janeiro Pode se aliar a nós Que isso É uma Irmandade É um movimento do bem Eu não gosto de falar Esse negócio de bem Porque as vezes o bem Para mim não é o bem para você É meio brega falar Mas vamos supor Que eu esteja certo É um movimento Porque existem os dogmas Mas humanos Quer dizer O que que eu chamo de bem O filho nunca vai bater na mãe A mãe nunca vai maltratar o filho Então Eu digo bem nesse sentido É o bem social Todo mundo quer o bem social Não é verdade? Ou pelo menos diz que quer Então Qualquer movimento Que queira Eu não estou falando de partido Não estou falando de ideologia política Senão isso vira uma briga Amigos Perdem a amizade E eu não quero isso para a gente Então quem tiver Esse bom sentimento Que se une a nós Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Muito obrigado Muito obrigado Jordi Morrendo de saudades Só bênção Obrigado Jordi Pela sua presença Pode Eu agradeço imensamente Uma cidade que eu adoro Copacabana E moro aqui Portanto Fernando Resch Para o Gente Carioca